Além da Matrix Uma das coisas mais importantes da nossa vida atualmente é a internet. Qual de nós se imaginava uns 14 anos atrás indo até mesmo ao banheiro com um aparelho telefônico, conectado e conversando no WhatsApp? Ou usando a internet para absolutamente tudo, desde pesquisas e até mesmo entretenimento? Bom, hoje vamos falar das 5 tendências de 2022. Fique ligado, pois você será impactado por elas. Mas antes de começarmos, que tal se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, ficando ligado nos nossos vídeos semanais? Partiu ficar além da Matrix? Como falamos há uns segundos atrás, hoje é inconcebível viver sem os meios tecnológicos e toda a internet. E pensando nisso, vamos já te preparar para 2022, te deixando ligado em todas as novidades e tendências. Bora? Número 1 A ascensão da computação quântica Em comparação com os computadores tradicionais, a computação quântica tem o potencial de realizar cálculos em velocidades exponenciais, ameaçando os métodos atuais e a infraestrutura criptográfica. Em outras palavras, ela vai acelerar muito mais as coisas. Os cálculos químicos quânticos também ajudarão a projetar novos materiais com as propriedades desejadas, proporcionando mais assertividade para os profissionais. Quer um exemplo? Ela poderá ser usada para fornecer melhores catalisadores para a indústria automotiva, reduzir as emissões e ajudar a combater as mudanças climáticas, promovendo o meio ambiente. Atualmente, o desenvolvimento de medicamentos e materiais funcionais depende muito de tentativa e erro, o que significa que é um processo interativo, demorado e muito caro. Em breve, os computadores quânticos serão capazes de mudar essa situação, pois com o surgimento de um protótipo eficaz, todo o restante do processo se facilita. Até esquecemos de falar que ainda está em seus estágios iniciais, mas quando a computação quântica começar a ser adotada, ela causará uma série de interrupções na forma como as empresas criptografam os dados, pois surgirá essa nova tendência. Número 2. Carros elétricos ou autônomos. Os carros elétricos não são novidades, já existem até mesmo os carros voadores. Temos até um vídeo sobre ele, que tal ver logo em seguida? Voltando ao foco, eles estão em nosso caminho há algum tempo, e estão cada vez melhores e mais evoluídos. Baterias de automóveis têm vida útil mais longa, a infraestrutura de postos de recarga também está em constante desenvolvimento, e o investimento em tecnologia autoguiada também é grande, o que faz com que sua chegada seja mais cedo do que você pensa. E quando falamos chegada, nos referimos às marcas mais convencionais, e não apenas às gigantes, como a Tesla, que por sinal já tem um modo autônomo sofisticado que pode assumir algum controle de direção. Mas as montadoras esperam nos deixar de mãos livres um dia. E além da Tesla, tem outras marcas com esses poderes em mão já, tanto que você deve ter visto no nosso vídeo. Número 3. A inteligência artificial, IA, e o aprendizado de máquina aumentarão em vez de substituir as habilidades pessoais. O principal obstáculo que as empresas enfrentam é combinar com a eficácia, o poder e os princípios da IA com o aprendizado de máquina e os insights, o conhecimento e a experiência dos profissionais de segurança cibernética. Em seguida, vem a questão da maturidade do produto, o quão bom ele está para substituir uma mão de obra humana. Hoje, muitas soluções no mercado estão usando as vantagens do aprendizado de máquina, mas ainda não maximizaram a IA. Esse crescimento está se dando de forma controlada, até por uma preocupação geral sobre ela. E aí nasce um problema. A IA tem substituído o ser humano. A solução para esse problema pode ser a indústria fortalecer o recrutamento, o treinamento e a educação de especialistas em segurança cibernética e criar oportunidades para eles. Afinal de contas, quem programa as máquinas e as conserta? Espero que seja a gente, por um bom tempo. Número 4. Li-Fi Li-Fi tem sido experimentado nos últimos anos e tem algum potencial interessante para velocidades de transferência de dados ultra rápidos. Ele seria o substituto do Wi-Fi, bem mais potente por sinal. Mas como funciona o uso da luz para passar dados? O Li-Fi usa a luz para transmitir dados em vez de ondas de rádio do Wi-Fi. Até aí é fácil de entender. Mas agora o jogo começa, pois essa tecnologia é teoricamente capaz de transmitir dados em velocidades muito mais altas e também é menos sujeita a interferências. Ou alguém tem um buraco negro para roubar luz agora? O gato e o roubar Wi-Fi serão chamados de buraco negro. Pegou a referência? Como o espectro de luz visível é cerca de 10 mil vezes maior do que o espectro de rádio, há muito mais potencial para largura de banda. Também se pensa que se o Wi-Fi conseguir decolar, será consideravelmente mais barato que o Wi-Fi. Mas sabemos como é aqui no Brasil. E aí, o que achou? Que tal já ir se preparando psicologicamente e financeiramente para a internet de Wi-Fi? Eu já comecei a guardar na minha poupança uma grana para ela. Espero que se você for seguidor raiz do nosso canal, também guarde. Mas enquanto isso, curta nossos vídeos e compartilhe ele via Wi-Fi com seus amigos. Dessa forma você e eles ficam sempre além da Matrix.